O que é isso aí, pessoal? O que é isso aí? Ai. Meu Deus. Tô muito atrasado, galera. Meu Deus do céu. Obrigado, Coronado. Pelo amor de Deus, você me salvou e a vida, cara. Mano, partiu. Que eu tô muito atrasado pro futebol. Muito, muito. Jogo real. Lá em Mandaguari. Galera, é o seguinte. Meu Deus, deixa eu falar com vocês aqui rapidão. Seguinte. Tô indo agora pro Mandaguari. Aí tem gasolina, tá bem. Tô indo agora pro Mandaguari. Tô atrasado pra um jogo que eu fazia muito tempo que eu marquei. Eu tenho 40 minutos pra viajar 60 quilômetros. Então, mano, o Coronado não emprestou o carro dele porque o meu carro tá com farol muito ruim. Então, mano, bora que eu tô atrasado demais. Peguei a chuteira emprestada do Léo. Tudo improvisado. Bora, mano. Partiu, partiu. Que hoje é jogo real. Campeonato. Partiu. Bom, rapaziada. Mano, eu fiz Londrina-Mandaguari, eu acho que em uns 30 minutos, eu acho. 35 minutos. Rodei 60 km. Vim bem rápido. Carro do Coronado aprovado. Agora, bora correr. Porque, mano, o cara acabou de me avisar que o jogo antes do meu deu W. Então, o meu já ia ser mais rápido ainda. Então, eu vou correr pra lá, pôr a chuteira e começar, mano. Aí, vou ver se arruma alguém pra filmar lá pra nós. Só que agora eu vou ativar o modo maldade aqui no carro do Coronado. Que isso aqui, ó. Ah, agora tá com barulho, ó. Então, mano, partiu. Faz tempo que eu não jogo, tá ligado? Ainda mais campeonato assim, futsal. Mas vamos lá, vamos se divertir. Partiu. Mano, meu time já chegou. Eu cheguei atrasado pra caralho, tá ligado? Tô ligado, tô falando isso. Pra gente pegar aqui. Cala aí, cala aí, cala aí, cala aí. Você acha que é do meu time? Você acha que é do meu time? É. Cadê meu uniforme? Cadê meu uniforme? Pega meu uniforme, pega meu uniforme. Mano, esse cara tá ligado pra caralho, viado. Fiz Londrina, manda agora em 20 minutos. Agora é boi, mano. Isso, 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 isso. Pega aí, pega aí. A 10, a 10, né? A 10, a 10, a 10, a 10. A 10 já tá ligado. A 10 já tá ligado. Tá louco. Cadê, cadê? Tem que fazer... E aí, suave? Que bom? É o meu, é o meu? Tá com nome. Tem shorts, meião, tudo. Tá tudo aqui, né? Não, acho que ele vai atar o porto e meião. Tá tudo aqui? Tá, camisa. Camisa, tudo aqui, tudo aqui. E aí, suave? Bora. Eu vou lá rapidão, já volto, já volto. Meu Deus do céu, rapaziada. Fique atrasado, tem que virar esse placar aqui, mano. O homem tá louco, o homem tá louco. Suasca. Rapaziada, cuidado aqui. Mano, ser rápido, mano. Vamos, rapaziada. Faz como você correr. Rapaziada, cheguei atrasado, mano. Como é, cara? Ó, assim. Tá 0x0, hein? Será? Mano, os caras tão quebrando, tô com medo de se machucar. Mano, é o seguinte. O jogo tá apagado. Tá 0x0? Tá. E de horas que eu vou entrar? É, o braço cresceu. Mano, é o seguinte. Começou o jogo. Começou o jogo aqui agora. Mano, vou deixar pra um cara filmar e vou focar aqui no bagulho, fechou? Você tá torcendo pra ele? Tá torcendo pro Bruno? Hã? Quantos gols você acha que vai fazer? Parece gols. 5, ó. 5? 6. Fala pra ele aí pra fazer gol, então. Chame pra ele. É, por tudo, mas... Vamos ver qual os gols você vai fazer, hein? Fechou? Fala pra ele aí pra fazer gols você vai 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 Aplausos 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 Vamos lá! 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 Boa! Boa! Beleza! Acerta ele! Acerta! Boa! 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 Vai! 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 Pode ir! Pode ir! É, agora sempre a marcação! Boa! 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 Aplausos 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 Boa, Bruno Boa Vamos, vamos Vamos jogar Tira lá, tira lá, tira lá 30 segundos Ela é 30 segundos Sem falta, Eder Sem falta 30 segundos Bora, Eder Vamos levantar E pô Pega, pega o meio, Bruno Tira lá, tira Pouco Vamos fazer o gol Aplausos 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 ali no bagulho eu errei dois gols vai tomando dois gols feios mas tá bom fazia tempo que eu não jogava eu errei lá eu vi você limpou eu já comemorei lá fora sem goleiro sem goleiro eu errei sem goleiro eu errei você viu você viu velho você viu meu você viu velho que merda você viu o galasco eu perdi caralho vou dar como o Renato vem aqui fala eu vou falar pra ele eu acompanho você lá no youtube é nóis, obrigado tira aí, vamos lá que a gente tira vai todo mundo lá que eu vou tirar o dinheiro tá lá fora não me ajudando vai todo mundo lá que doou não me ajudou eu perdi tá não ganhou você filmou voce você também? cara, que gol que eu perdi valeu estava no primeiro você ganhou? você ganhou? você ganhou? Fiquei, peraí, amoleceu, mas não, mano. Eu vou fazer essa! Ficou com medo. Fiquei, fiquei. Merda! Você filmou? Meu Deus, não acredito, mano. Eu vou me trocar. Puta que pariu. Meu Deus. Cadê meu time? Não é que não. Bom, rapaziada. Ah, seguinte, mano. Já saí lá de Mandaguari, já vim pra Londrina, já tô aqui na casa. Ah, mano, seguinte. Esse futebol, esse jogo, deu o que falar. Só pra vocês entenderem, fazia muito tempo que eu não jogava futebol, tipo, de quadro. Ainda mais campeonato. Muito mesmo, faz o quê? Três anos, sei lá, mano. Até mais. Fazia muito tempo que eu não jogava. Curti demais jogar, até porque corre menos. Demorei mais pra cansar. Porque quando eu tava jogando com o Juninho, com o Juninho Manela, os campeonatos de campo, cansa muito. Mas enfim, foi muito da hora. Esse campeonato foi só o primeiro jogo do nosso time. Nosso time tá muito bem. Já começamos com uma vitória. Se vocês quiserem que toda vez que eu jogar lá, eu faça um vídeo pro canal, deixa o like aqui, deixa nos comentários. Porque toda vez que eu for pra lá, daí eu faço um vídeo do jogo pra vocês. Vocês estão acompanhando, muito massa. Ganhamos aí, deu uma tretinha no final, mas os caras se resolveu lá. Todo mundo é parte, todo mundo é amigo. Parabéns ao outro time também, jogou muito bem. Os caras são feras, é um dos melhores times do campeonato. Me falaram lá. Realmente, os caras deram muito trabalho, tá ligado? Mas é isso, mano. Tamo junto, se você gostou do vídeo, deixa no seu like, ativa o sininho pra você não perder a notificação. Tamo junto, valeu, falou aí. Faiiii.